A vida é uma jornada inesperada e muitas vezes as pessoas têm atitudes e reações duvidosas que colocam em prova suas verdadeiras intenções. Três pessoas com histórias da vida diferentes e o mesmo sonho de formar uma família tiveram algumas surpresas ao longo do caminho, resultando em atitudes controversas que mudaram suas vidas completamente. Carmen era uma mulher órfã e havia acabado de se tornar mãe solteira. Tinha pouco dinheiro, mas um grandioso talento. Era uma confeiteira de mão cheia. Vendia seus doces pela cidade e foi arrecadando dinheiro por um bom tempo, até que abriu a sua própria confeitaria que ajudou a criar o seu único filho, Mateus, com as melhores das condições. Um dia, uma moça foi contratada por Carmen para ajudá-la a fazer os doces. Seu nome era Bianca e desde o primeiro dia de trabalho, a jovem conquistou o Carmen. A jovem era muito talentosa e colocava muito amor nos bolos e doces que fazia na loja. Também era órfã, assim como Carmen, o que contribuiu mais ainda para que a mulher tratasse a moça com muito carinho, como se fosse sua filha. Mateus ia na loja de vez em quando e no início apenas cumprimentava a Bianca educadamente. Contudo, com o passar do tempo, foram estreitando os laços e não conseguiram esconder que estavam apaixonados um pelo outro. Um ano após se conhecerem, Mateus e Bianca se casaram em uma bela cerimônia. Eles se amavam muito e sonhavam em formar uma família assim como Carmen, que mal podia esperar para ter vários netinhos para mimar. Passados cinco anos de tentativas para engravidar, a família descobriu que Mateus estava com algumas questões de saúde que o impediam de engravidar Bianca normalmente. O casal decidiu buscar orientação de algum profissional e quando foram na primeira consulta, Bianca sentiu algo estranho, como se sua intuição desconfiasse do médico. Ele era um homem sério, grosseiro e após conversarem brevemente, ele sugeriu um tratamento específico de fertilização in vitro, qual o casal prontamente aceitou. Eles fizeram o investimento necessário e finalmente, após alguns meses, Bianca constatou que estava grávida. Todos ficaram extasiados com a notícia e quando o ultrassom mostrou que viriam gêmeos, eles quase não aguentaram de tanta felicidade. Porém, no terceiro mês de gravidez, o doutor ligou e pediu para que encontrassem no consultório. Foram os três, Carmen, Mateus e Bianca. Aflitos para encontrar o médico e saberem o que ele precisava lhes contar, o doutor tinha uma notícia muito chocante. Por uma confusão do hospital, o óvulo de Bianca havia sido fertilizado por um material genético anônimo, ou seja, os filhos não seriam biologicamente de Mateus. O médico, que já havia se mostrado um profissional relapso e um homem de caráter duvidoso, sugeriu que ela fizesse um aborto e eles recebessem o dinheiro do tratamento de volta. Bianca não podia acreditar na coragem do homem em dizer aquilo com tanta frieza e desdém. Mas o maior baque foi quando escutou de Carmen que ela deveria mesmo se livrar dos bebês, pois ela devia dar à luz aos filhos de Mateus, não de um desconhecido. Bianca ficou colada enquanto escutava atrocidades da mãe do marido. Em um dado momento, a moça explodiu e disse que ficaria com os bebês ainda assim. Carmen se revoltou e começou a chamar a Nora de mal-agradecida e egoísta, como se a moça tivesse a obrigação de fazer o que ela pedia, como se a decisão fosse dela e não de Bianca. Mateus, que estava calado até então, falou pela primeira vez cortando a discussão das duas, dizendo que cuidaria dos bebês independente do acontecido. Carmen ficou vermelha de raiva e saiu do consultório, batendo a porta atrás de si. Infelizmente, Mateus não estava realmente bem com a situação e, diferente do que esperavam, mês após mês, o homem foi se distanciando de Bianca, ficando no trabalho até mais tarde e chegando bêbado em casa à tarde da noite. Um dia, quando chegou muito embriagado em casa, ele falou para Bianca que tudo aquilo era culpa dela, que ela o desrespeitou ao aceitar manter a gravidez de outro homem, que queria provar para todos que ele não era homem o suficiente para engravidar a própria esposa. Bianca, que já estava quase esgotada tentando lidar com o machismo e egoísmo do marido e da sogra, mais uma vez pacientemente segurou Mateus os braços com carinho e disse que o amava muito, que a decisão era uma vontade pura dela, mas que ela queria que ele fosse o pai das crianças e o marido maravilhoso que sempre foi. Reforçou que eles iriam passar por aquele momento juntos e seriam ainda mais fortes para formarem a família que sempre sonharem. Após aquele dia, Mateus começou a mudar. Acordava e dormia cedo. Se alimentava bem e cuidava da esposa como devia. Mateus parou de beber e o amor entre eles cresceu dia após dia durante a gestação. Com o amor paciente de Bianca e ajuda da terapia, Mateus percebeu seus erros e foi capaz de crescer a partir deles, vendo que as visões que tinham não faziam sentido e estavam impedindo de ser feliz com a mulher que amava. No oitavo mês de gravidez, Bianca e Mateus estavam vivendo os momentos mais felizes de seu relacionamento. Mateus estava voltando da padaria para fazer um lindo café da manhã para a amada, quando, repentinamente, enquanto atravessava a rua, um carro descontrolado atingiu e as pétalas das flores que levava para Bianca voaram pelo ar, caindo no asfalto ao seu lado. Carmen foi a primeira a saber do acontecido e quase teve um colapso. Seu único filho havia morrido quase imediatamente com o impacto do carro e ela só queria que aquilo tudo fosse mentira. Quando Bianca soube, ela entrou em um estado de depressão e negação. Tudo estava tão lindo, tanta luta, tantos crescimentos para o seu amor ser levado assim. No funeral, ambas estavam desoladas e Carmen descontou a mágoa da perda do filho em forma de ódio pela Nora. Não suportava a vela grávida de outro homem e logo depois que Mateus foi enterrado, ela virou as costas para Bianca, pois a considerava responsável por todas as infelicidades que aconteceram em sua vida. Bianca ficou muito triste pela atitude da mulher que a tratou como se ela fosse um monstro, culpando-a pela morte de Mateus, como se ela também não estivesse sofrendo absurdamente com a perda. Bianca sumiu sem deixar rastros e Carmen não soube mais da moça. Três anos se passaram e Carmen ainda trabalhava na confeitaria, mas agora era uma mulher diferente, de poucas palavras e poucos sorrisos. Sua amargura acabou a envelhecendo mais do que deveria. Com frequência, a mulher visitava o túmulo do filho e em uma de suas visitas ela viu uma foto com uma flor em cima. Era Bianca com duas lindas crianças e atrás estava escrito para o amado marido e pai. Amamos muito você. Nesse momento, Carmen entrou em prantos. Não conseguia controlar o choro e sentiu um calor em seu peito. Finalmente vendo todos os erros que cometeu em pensar coisas tão ruins de Bianca e percebeu como foi egoísta e precisava encontrar a Nora para se desculpar por tudo o que havia feito. Após muita insistência, Carmen conseguiu descobrir onde Bianca morava com os funcionários do cemitério e dirigiu até lá às pressas, sentindo que era a única coisa que precisava fazer naquele momento. Quando chegou e Bianca abriu a porta, Carmen a abraçou impulsivamente e Bianca se assustou de imediato, mas logo retribuiu o abraço da sogra com os olhos em lágrimas. Naquele dia, elas conversaram por horas e Carmen se desculpou incessantemente por todas as suas atitudes e Bianca disse que ela não precisava se desculpar mais, que entendia o lado dela e que tudo o que ela mais queria era que ela conhecesse seus filhos. Carmen e Bianca ressignificaram o passado, se aproximando novamente. Estabeleceram um lindo elo, voltaram a cuidar da confeitaria juntas e agora as crianças tinham a melhor mãe e avó que poderiam desejar. Quantas surpresas, né pessoal? Muitas vezes nós ficamos cegos por nossas próprias vontades e esquecemos de olhar para os outros com empatia, a ponto de pensar o pior de quem sempre foi o melhor para nós. Contudo, na vida sempre é tempo de refletir sobre os nossos erros, melhorar e assim enxergar o caminho para o que traz a felicidade. Convido você a comentar o nome da sua cidade para ver de onde você está assistindo esse vídeo. E se conhece alguma história parecida, deixe nos comentários, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para mais histórias fascinantes. E aí Tchau, tchau.